Pra você também era, isso continue, o olho na notícia, o outro no povo. Olha aqui quem tá aqui, o nosso Kisuki, que o nome dele é Sikisuki, né? Não, Sikisuki. Não, o nome dele é Jack Chan. Olha o Simpau. Como é? O Simpau. Simpau? É. Olha, olha. Jack, Jack. Mostra aqui, por favor, fecha aqui na camiseta dele. Esse aqui é o Instagram dele. Ele é o fotógrafo oficial da TV Acrítica. E tudo que a gente faz, ele fotografa. Eu só tenho 250 seguidores. Só tenho 250 seguidores? Bichinho. E de vez em quando ele faz filmes de ação, Jack. E ele agora tá fazendo comercial do... Já viu um, né? É, 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 é... E vem, bate, bate o app. Bate o app, vai. Diga, bate o app. Bate o app, bate o app. Bate o app. É, homem. É, 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 é. Jack, vem me, vem me dar um golpe. Olha. Vem cá, rapaz, pra divulgar aqui. Vão aumentar esses seguidores aqui. Aqui. Ô, ô, tromba. Chega aqui. Aqui, vai. O mudinho vai falar? É, o mudinho. Dê o Instagram dele. É, é, é que é chupo. Vai demais, tá pra lá? Lê, rapaz, lê. Oi, Elis. Ah, é o Instagram dele. Ah, que é chupo. Ih, eu te ouvi, né? Pera aí, pessoal. Basta minha voz aí, Renato. Deixa só a Elis aqui. peraí, olha pra ali a que chupa a que chupa a que chupa a que chupa obrigado viu a que chupa o que que é isso tem gente que cai porque quer vai na vantagem a vantagem do barato demais é sabemos muito bem o que é isso não é? sabemos ou não sabemos? labemos ei não vá nessa conversa quando você vê um preço muito bom desconfie, desconfie desconfie, desconfie, desconfie só pague com a mão com o produto na mão e outra cadê a nota fiscal? ah eu perdi quero não vai mas o produto é bem velhinho tem umas coisas que realmente por exemplo vamos comprar uma geladeira eu preciso de uma geladeira bem usadinha eu vou num cara que conserta a geladeira ou até uma senhora um senhor que está mudando de estado não quer levar vendo a geladeira quanto é? você está pegando na casa da pessoa você tem uma referência é outra coisa é usada não tem como pedir nota fiscal correto? correto o Alas passou um ano tentando vender a geladeira o povo chegava na porta votava quando olhava disse é essa aí ele começou a fazer dou uma geladeira demorou ainda mais um ano para dar não foi Elis ninguém queria pegar nem doação horrível 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 sabe por que Elis? você chegava perto dela e fazia ué perto dela a radiação é ela o apelido da geladeira Chernobyl é zzz hum hum é ei pegou morreu era para ninguém roubar a carne na ausência dele isso era uma armadilha que ele tinha na casa o menino dele não tomava iogurte nem todinho ele para pegar tinha que tirar a tomada olha o segredo tirava a tomada abria escolhia o que queria tam de novo um ano para vender não conseguiu um ano para doar o povo chega quero nada tinha que se arrepiar passar o braço assim como é que eu sei? ô Elis eu não vou entrar nesse mérito foi eu que doei Elisa ele boto já pior que foi verdade mesmo eu doei a gente estava naquela se ajudando muito eu disse olha isso aqui é uma herança eu quero deixar para você aí ele disse tá bom pessoal tá crescendo oi o que é não é lógico não vou deixar para filho nenhum quero deixar para o Wallace vem cá o Kisuki vem cá o Elenco vem cá pessoal por favor aqui vamos lá Sikisuki mudinho microfone na boca Sikisuki já está com quantos 393 seguidores olha olha vamos botar para mil vamos para mil deixa assim o GC também tá o povo está com medo de seguir é o povo está com medo de seguir ele está com a granada na mão olha é a câmera que está chovendo é que está dando futebol e está chovendo ah é aquela lá está parecendo uma espingada parecendo o corpo de He-Man agora que eu entendi faz o que? o corpo de He-Man é aquele bichinho que voava o corpo do desenho de He-Man o desenho de He-Man com o chapéuzinho de bruxo humildo hum entendi entendi o corpo olha lá não é do meu tempo não também não uma senhora tão novinha adolescente debutante atualizando olha o cachorrinho dele o pet 400 seguidores 400 vamos para 500 500 500 atenção meu irmão Brasil Veranil você que é fã do elenco do véio desse programa eu preciso de mil mil eu não quero o seu dinheiro eu quero o seu eu quero o seu o seu o que? eu quero o seu segmento não como é que chama? eu quero o seu voto não eu quero o que? o seu apoio qualquer coisa siga 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 atenção vamos atualizar vamos atualizar 6 foto 427 tá vendo? é quem é que segue ele? quem? ele segue quem? ele segue a Taxa Pinto Taxa Pinto? oxe quem é Taxa Pinto? Taxa Pinto olha é não é a Crazy Hoffman olha olha Taxa Taxa Pinto são as duas coisas que Machadão precisa pra virar um homem uma taxa e um pinto é só falar atenção Renato prepara a bateria Renato prepara a bateria Renato pega as baquetas aí Renato Taxa Pinto é? nós pensamos no seu futuro conteúdo meu Deus do céu e ontem a matéria do cara que arrancou a rola e botou na panela ei tá olha botou na panela de pressão liga aí não dá pra você usar? olha lá acabou o programa que tal nosso aqui ó continuo seguindo ele coloca aqui na tela aqui no vídeo o pessoal segui-lo vai coloca aqui por favor é vai não vai não foi 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 agora coloque na tela já tá com mais de 500 é? graças a Deus olha tá vendo? não esse programa aí é não é o menino aí é o menino ó fique quieto não foi só pra comemorar é só pra comemorar ei vamos agora vamos ver o sorriso mais bonito da TV brasileira olha 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 boa noite pra você olha tudo de rosa tá linda 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 você também tá lindo hoje deixa de mentira é você sabe que eu tô falando é deixa de ser falso o amor é lindo que mal te é falso que mal te é falso ei fique aqui na tela com a gente porque o mudinho tromba foi exonerado quem sabe eu tô rindo pra caramba disso desculpa gente eu preciso me conter mas ó de veio que é pra tirar do ar ó de veio do sindicalista ué rapaz limpo né nunca foi preso mas deixa pra lá é mas vamos lá é então mudinho fica aqui deixa ela aqui tá 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 bom acunha a bateria Renato vai dá mais volume dá mais volume dá mais volume a PA 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 mais 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 um belo dia recebemos uma visita uma pessoa muito simpática chegou aqui na televisão e a recepcionista disse olha ele quer conhecer o elenco ele quer conhecer a Nayandra ele quer conhecer todos os artes a Nath a Mika e o Mário César Filho e dá pra apresentar ele a todo o elenco aí ele disse tá só que a gente não sabia que ele era mudinho mudinho gente boa rapaz gostamos dele aí eu perguntei assim deixa eu ver mudinho de quem você é fã é mudinho é mudinho mudinho de quem você é fã é mudinho é mudinho muito bem essa é que é brava eu perguntei eu perguntei mudinho de quem você é fã é mudinho eu perguntei muito bem parece a Nassarina do Chão samurai não é? tchef 10 Mudinho, de quem você é fã? Oh, mudinho, de quem você é fã? Oh, mudinho, de quem você é fã? Ô, mundinho de quem, você é fã Ô, mundinho de quem você é fã Ô, mundinho de quem, você é fã Oh, mundinho de quem, você é fã orgulho O mudinho de quem você é fã O mudinho de quem você é fã Agora fica lá, agora Ei, só um dia agora assim, ó O mudinho, quem foi que mandou? É o meu pai 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 Ei, ei, o pessoal não entendeu Ei, ei, sai O mudinho, quem foi que mandou? É o meu pai É o meu pai É o meu pai É o meu pai O mudinho, quem foi que mandou? É o meu pai É o meu pai Diga, vou até Diga, vou até O mudinho, quem foi que mandou? Diga, vou até Vê O mudinho, quem foi que mandou? E agora? Ô, Budinho, vamos ficar com quem? É, Pui. É, Pui. Ô, Budinho, que é essa coisa linda? É, Pui. É, Pui. Obrigada, Budinho. Beijo, fique com a minha modinha aqui. E o chefe que tá lá longe ali, o nosso chefe, pra encerrar. Ô, Budinho, você tá com saudade de quem? É, Pui, 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 tá com saudade de quem? A todos, meu muito obrigado. Deus abençoe e proteja o seu final de semana. Segunda-feira estarei-vos de volta, se Deus quiser. Se cuide. Deixa a bateria, Renato. Deixa a bateria. Ô, Budinho. Bom final de semana pra todo mundo, vai. Piquem com Deus. Piquem com Deus. Deus é bom. Ele tá comando o bota. Deus é bom. Ele tá comando o bota. A. A. Que é o bote. A. 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 A.